Fala aí gente, hoje vou mostrar aqui para vocês como faz aí para estar enviando a nova trava documento aí sem dar tela preta, sem dar erro e sem ser travado. Bom, o que vocês vão precisar fazer aí? Eu recomendo que vocês tenham um WhatsApp aí imune à trava documento, vocês pelo menos consigam abrir aí a trava documento sem ser travado e também recomendo que vocês aí tenha essa nova data base aqui, a data base aí V9 aí do canal Nescau. Eu vou deixar um WhatsApp aí que abre essas travas aí disponível para download e vou deixar também aí a data base aí com a trava documento. Além dela ter a trava documento aqui, essa data base, ela também tem as outras travas aqui ó, tem todas essas travas aqui na data base. Caso você não saiba instalar essa data base, eu vou deixar aí um vídeo na descrição mostrando como faz a instalação de data base, beleza? Aqui no canal também tem outros vídeos aí que mostram a instalação de data base sem nenhum erro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui como faz para estar enviando essa trava aí sem ser travado e como faz aí para estar enviando ela sem perder o efeito dela. Primeiramente vocês vão selecionar em cima dela, vou selecionar em cima das duas e apareceu aqui a opção de download do lado dela. Ela tem um arquivo aí de 33 MB, vou selecionar em download, selecionar em download das duas e vou aguardá-la fazer o download aqui dos arquivos. Bom, está terminando de fazer o download aqui do arquivo, vou aguardar mais um pouquinho aí. Terminou de fazer o download do arquivo, eu tenho os dois arquivos aqui, consigo abrir ele para poder fazer alguma alteração. Agora a gente vai fazer o seguinte, se eu quiser encaminhar essas travas aqui, para encaminhar o seguinte, eu pego um contato aí, que eu queira enviando essa trava, selecionar um contato aqui, selecionar em mensagem, selecionar em documentos, selecionar em documentos e ela já vai diretamente aqui para trava, que eu fiz o download, trava documento. Seleciono e aguarda ela enviar, e ela envia a trava normal. Pronto, terminou de enviar o arquivo aqui Vou voltar aqui para mostrar para vocês Aqui na parte de conversa Vocês podem ver que a trava foi enviada Enviei sem ser travado Sem dar nenhum tipo de erro A nova trava e documento O vídeo é esse Se você gostou deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou